Oi pessoal, nós vamos passar hoje a música O Robô, hoje vai ser inteirinha, tá? A gente já teve trabalhando com ela duas semanas, primeira parte, segunda parte, hoje a gente vai passar as duas primeiras partes e vai pra última também, tá? Então estudem, vai o texto junto, né? Embaixo aqui na descrição do vídeo, a letra da música pra vocês cantarem junto, certo? Escutem, repitam de novo, volta, se não entendeu uma parte, volta, olha lá a letra que ajuda também, certinho? Esse então é o vídeo pra soprano. Bora? 1, 2, 3, 4... Muita coisa Ele conhece, sabe a tudo responder E o que tanto entre esquece é ser humano Ele não ser Com suas meias de metal, as suas sinais sabem andar Mas o que lhe faz tão mal é não sorrir e me chorar E a minha voz é muito chata A sua imagem e semelhança Nunca tem nenhuma dúvida Incansável e seguro Por tudo isso é considerado o homem do futuro Pero não, 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 não Tudo mas com o meu sem coração Os adultos sempre sérios Se eles não brincam comigo com crianças Eu vou brincar Doi, doi, doi Brincar Vou fora da vossa tele Gira pela tele Vou fora da vossa tele Gira pela tele Vou fora da vossa tele Gira pela tele Gira pela tele